Olá pessoas lindas dessa rádio maravilhosa vibe mundial FM 95.7 Gente, pra quem não me conhece, que esse horário aqui, né, não é o meu, o meu programa é sempre às sextas-feiras, às 13 horas, sextas-feiras, às 13 horas, eu sou Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico. O que é a metafísica, gente? É o estudo de tudo aquilo que não é físico nas questões físicas, né, seu emocional, seu padrão emocional, seu padrão de pensamento, as suas atitudes, né, A forma com que você pensa a vida, ela reage aí no seu corpo te colocando algumas personalidades, alguns jeitões de ser. Os seus jeitões de ser, através da sua crença, né, você vai criando esse jeito de fazer as coisas da vida, esse jeito de se portar na vida, esse jeito de se colocar, esse jeito de se enfrentar à vida. E isso muda as questões no seu dia a dia. Eu trabalho com as artes-terapias, as artes têm um poder grande, de você ter os seus impulsos conscientizados. Então, você conscientiza ali as coisas que vêm lá do seu âmago, lá do seu corpo, lá dos seus impulsos. O que seria um impulso? O susto é um impulso, por exemplo. O susto é ótimo pra gente falar do susto, porque o susto mostra bem claro como que é as nossas atitudes, né? Vem lá um amigo e de repente você se assusta. Aí você olha pra trás e vê que é um amigão teu, uma pessoa querida, uma pessoa gostosa. Naquele um segundinho lá, que a tua cabeça raciocina aquilo, né, você nem tem ainda consciência do que aconteceu. Você já olha pro teu amigo e você pode rir. Você pode rir com ele, brincar, dependendo da sua crença sobre o susto. Você pode olhar pra trás também e ver o teu amigo e começar a falar um monte de palavrão. Ficar bravo de verdade. Isso depende de uma crençazinha que existe lá na sua cachola, que vai raciocinar esse impulso seu, trazendo um sentimento. Ou o sentimento de raiva, né, ali com o teu colega que te assustou, ou aquele colega de brincar, aquela sensação lá gostosa de brincadeira, aquela sensação gostosa de estão participando aqui juntos, estamos juntos, né? E isso, essas atitudes que a gente toma na vida, elas determinam muitos resultados que a gente tem. Sabe aquele resultado gostoso de fui lá, fiz, desfiz, acreditei naquela coisa e tive um bom resultado? Ou fui lá, fiz, desfiz e não tive resultado? Isso depende da nossa atitude. O que é uma atitude? Essa ação. É isso que a gente joga de luzinha no mundo. Nós somos uma estrela brilhando. O tempo todo estamos mandando para o universo a nossa luz, uma frequência vibracional. Essa frequência vibracional que a gente manda para o universo faz com que os nossos resultados sejam bons ou que os nossos resultados não sejam tão interessantes, né? Qualquer doença no nosso corpo é um desequilíbrio, né? Qualquer doencinha no nosso corpo é um desequilíbrio do nosso metabolismo, dessa luz que sai de nós. Como a Zíbia falava, né? Toda a Zíbia Gasparetto, maravilhosa mestra, que deixou tanto ensinamento para nós, ela colocava que toda doença era um afastamento da alma e é por isso que o meu programa é o Alma d'Alma, de artes e atitudes, tá? Toda sexta-feira a uma hora da tarde, ok? Eu gosto muito de atender você, ouvinte. Eu amo atender você, ouvinte. Então, vai ligando aqui para mim com qualquer questão, gente. Me conta da tua vida, tá? Me conta da tua vida, me fala aí o que está acontecendo com você e vamos metafisicar isso. E eu provavelmente vou te passar uma dessensibilização e um contato com a alma, tá? Então, vai ligando aqui para a Vibe Mundial FM 95.7. Nossos telefones do ouvinte, 31710221. 31710221. E vamos metafisicar o seu caso. Olha que gostoso. Já tem ouvinte na linha, Dona Izete? Ah, então manda para cá. Alô! Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando? Alice. Oi, Alice. Me conta seu caso. Então, eu gostaria de saber melhor, trabalhar a minha ansiedade. Ok. Tá bom, tá bom. Abaixa o seu rádio que está dando um pouquinho de eco, tá? Ó, vamos lá. Ansiedade. O que é ansiedade? Estar se borrando de medo do futuro. Querer prever o futuro de uma forma ideal. Como que é essa ansiedade? A sua cabecinha está um pouquinho mal educada. Como assim, Vini, mal educada? É, ela quer as coisinhas através daquele ideal que você cria na cabeça. E qualquer coisa fora desse ideal que você cria na cabeça... Ai, meu Deus do céu, que as coisas não estão certas. E o pior de tudo é que elas estão. O que é gostoso para a gente controlar a ansiedade é vir para o aqui e agora. Você está dirigindo? Não, não. Não? Então, põe os pés firmes no chão, tá? Abre um pouquinho as suas pernas. Essa coisa de perna fechada não funciona, tá? Abre um pouquinho as suas pernas e deixa um balancinho no seu corpo fazendo raízes. Raízes profundas. Como se você fosse passando de um lado para o outro nas perninhas aí, deixando que esse balancinho fosse criando raízes. Raízes bem profundas. Tá sentindo agora que você está ficando com o corpinho mais no aqui e agora? Sim. Ok. Toda vez que você começar a sentir ansiedade, coloca os pezinhos no chão, deixa esse balancinho natural e observa a qual frequência que o meu balancinho está. E vai tentando deixar ele harmônico. Harmônico não quer dizer tranquilo, em paz, tá paradinho, não. Harmônico quer dizer gostoso, numa vibração legal, numa vibração gostosa para você, tá? Coloca a mãozinha no peito agora para todos os ansiosos aí. Põe a mãozinha no peito. Eu estou no aqui e agora. Toda crise de ansiedade, gente, faz isso. E pede pela presença da sua alma. Alma, minha alma, vem aqui agora. Alma, minha alma, se faça presente neste momento. Tendo essas raízes bem fortes no chão. A cabeça, às vezes, vai ficar reclamando assim. Ai, meu Deus, o que você está fazendo aqui parada? Assim, meu Deus, só fazendo raiz? Pelo amor de Deus, você tem que trabalhar, menina. Quando a cabeça começar a fazer esse tipo de coisa, o que você vai fazer? Você vai espantar a mosca. Pensamento é igual umas mosquinhas em volta da nossa cabeça, tá? Você vai com as mãos ficar assim, jogando as mãos assim, espantando os pensamentos. Se você gostar dos palavrão, fala uns palavrão bem fortes, mandando esses pensamentos tomarem naquele lugar, tá bom? Ok? Tá bom, obrigada. Faz isso agora. Faz isso agora e vê se dá uma... Eu gosto do feedback. Faz isso agora. Vê se a crise da ansiedade, se o pavor da ansiedade dá uma melhorada, amenizada. Deixa eu observar. Amenizou? Com certeza, mais leve. Ai, que gostoso. É isso aí, um beijo na sua alma, meu amor. Obrigado, beijo. Ah, dá ansiedade, gente. A gente educa a nossa cabeça a prever os resultados, a ficar prevendo que isso aconteça, que aquilo aconteça, que o fulano aconteça. E quando as coisas começam a sair do nosso controle, a gente quer ter controle das coisas, a gente quer ter domínio sobre o futuro. E imagina... Nossa senhora, gente. Imagina como que é você querer ter controle sobre algo que é incontrolável. É impossível. Então, para de querer o impossível, porque o impossível, gente, não dá pra ter. Tem mais uma ligação na linha? Manda pra cá, Donizete. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem tá falando? É o Sérgio. Oi, Sérgio. Me conta seu caso, Sérgio. Então, eu tô passando com agora um problema que eu fiz nos exames, e no exame deu como eu tô com começo de doença crônica renal, né? Eu queria uma ajuda. Certo. É Sérgio, né? Isso. Sérgio, nós homens somos educados a sermos macho padedel. Nós homens é educado a peitar a vida e conseguir fazer os negócios acontecer. E que coisa de sentimento é coisa de mulherzinha. Rim é deixar fluir os sentimentos. Problemas renais é não permitir a gente sentir os sentimentos. E você, Sérgio, é um homem que tem sentimentos, só que fica escondendo e não deixa eles fluírem. Às vezes você tá com vontade de falar uma coisa dócil, uma coisa gostosa, uma coisa legal, uma coisa que tá te emocionando, e você se bloqueia. Você percebe isso? Percebo. Ok. Isso é rim, ok? O rim não deixa fazer com que o seu sentimento venha pro dia a dia. Que o seu sentimento, que o seu sentir seja válido. Que você valide o seu sentimento. Quando você fala assim, Eu tô... Eu ia jogar um palavrão aqui, mas nove e meia da manhã não dá pra fazer isso. Nove e quarenta e dois agora. Não dá pra jogar esse palavrão, né? Mas eu queria... Ai, mas isso daqui... Isso daqui é coisa de um mulherzinho. Você fica punindo você por estar sentindo aquilo. Certo. Faz sentido? Faz, faz sim. Ok. Ixi, desligou? Caiu a linha? Caiu a linha. Mas tudo bem, Sérgio. Eu tô te respondendo aqui no ar, tá? Vou continuar falando de rins. Gente, então, olha só o que acontece. Quando a gente tem um sentimento, que a gente percebe ele, e não deixa ele fluir, não deixa ele se expressar, Nós estamos bloqueando o fluxo de Deus em nós. E esse fluxo de Deus em nós, ele é o sagrado. Quando a gente bloqueia o sagrado, a gente vai pra onde? Pra um lugar horroroso, não é? Pra um lugar péssimo, não é? Pra um lugar tranqueira, não é? Então, o Sérgio e muitos outros homens podem estar com isso, tá? A gente é educado, a gente é não permitir que o sentimento seja validado. Então, a gente não valida quem a gente tá gostando. A gente não valida quem a gente tá, ó, não gostando. A gente não valida o nosso sentimento. Quando a gente começa a validar o sentimento e se permite a expressar, a falar o bom dia, a dar o abraço quando a gente quer, a falar que te amo, a falar que não gosto, não tô gostando desse movimento, a, não, a gente não é máquina, não, gente. A gente sente. Nossa Senhora! Como a gente sente as coisas. E deixar isso se expressar no meio é tão importante. E Rins tem essa relação, tá? De sentir e permitir a colocar isso no mundo. Permitir colocar isso à vastidão da expressão, tá? Toda vez que você sentir um sentimento, valide-o. Dê validade a ele. Sentiu, não bloqueia. Percebeu que você tá bloqueando um sentimento? Puxa, legal. Eu procuro uma ajuda pra expressar, eu procuro algum momento pra expressar. Normalmente, quando nós estamos bloqueando algum sentimento, na hora de expressar as primeiras vezes, elas saem um pouquinho fora de equilíbrio, tá? A gente se expressa com muita violência, a gente se expressa de uma forma um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intensa, tá? Então, o que a gente faz? A gente procura momentos terapêuticos pra que a gente permita que essa emoção, ela possa começar a fluir, tá? Aí, a partir do momento que a gente pega a prática de deixar fluir, o sentimento, por exemplo, o sentimento de raiva, que a pessoa do andar de cima faz barulho. Você sente raiva. Se você deixar fluir, vai lá, conversa, se coloca, se posiciona, tarari, tarará, tá saudável. Mas quando a gente bloqueia esse sentimento de raiva, no dia seguinte, o que o vizinho de cima faz? Faz mais barulho. Aí, você fica com uma raiva acumulada, não é? Aí, no dia seguinte, se você não expressa, o que vai acontecer? O vizinho de cima faz mais barulho. Aí, o que acontece quando você encontra ele no elevador? Você dá um monte de porrada, não é assim? Então, a gente tem que permitir a expressar os sentimentos. Tem mais um ouvinte na linha? Alô? Alô? Alô, quem tá falando? Oi, é Michele. Oi, Michele. Me conta seu caso. Ah, o meu caso é, vamos dizer, que pelo lado sentimental, eu tô sentindo a minha vida muito travada. E aí, agora eu tô começando a somatizar um monte de probleminha no corpo, que eu não sei se é da cabeça, se for uma tendência do pânico, eu tô sentindo algum desconforto na parte da garganta. Tá legal, meu anjo. Ah, meu anjo. Tem a ver com amor. É, eu sei. Na verdade, não é com amor, hein? É com um conceito aí que tá enraigado em você. Isso é mediunidade, tá, meu amor? Ah. Não é metafísica só, não, tá? Tua mãe te colocou, teu pai te colocou, a sociedade te colocou que homem é necessário. Aham. E aí, você fica com um conflito da tua alma e da tua cabeça. Você tem um conceitozinho na cabeça que homem é preciso, que homem é necessário. E que também é tão presto. E lá do teu corpo, você é independente. E do seu organismo, você gosta da sua independência, você gosta da sua liberdade. Por isso esse conflitozinho na garganta. Ah. Tá? Tente. Ó. Homem é tudo... Ok? Igual. Tá bom? Tá bom, meu amor. Ok? Você é independente. Tenho orgulho pra... Com você, inamore com você. Fala uns eu te amo aqui. Eu me amo. Fala, fala. Fala agora no ar. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu posso namorar comigo. Eu posso namorar comigo. Isso. Gente, dependência de alguém. Um beijo na tua alma, meu amor. Obrigada. Nada. Que lindo. Ai, gente. Esse conflito é tão normal. É tão comum, tá, gente? Mas namorar... A gente só consegue um bem e bom. Uma pessoa legal. Um companheiro legal. Um parceiro legal. Uma pessoa legal pra estar do nosso lado. A partir do momento que a gente é nosso parceirão. Ai, o dia que eu sou meu parceirão. O dia que eu me amo. O dia que eu me trato bem. O dia que eu passo creminho no meu corpo. Me fazendo muito carinho. Ai, esse dia sim que é uma delícia. Por quê? Porque aí a pessoa que vai vir pra mim. Ela vai me tratar do jeito que eu me trato. Se eu me trato bem. A pessoa vai me tratar bem. Se eu me trato na porrada. A pessoa vai me tratar na porrada. Ai, se eu me trato no gostosinho. No amor. Na paixão. No delícia. Me abraçando. Me aconchegando. Me deixando bem comigo mesmo. Nossa senhora. Como isso é bom. Ai, que delícia que é. Ai, se eu me namoro gostoso. Da forma que eu quero ser namorada. Ai, chega um homão bonito pra você. Ah, mas chega aquele homão lindo do teu lado. Que vai te tratar bem. Que vai te tratar gostoso. Gente, eu falo de homão, tá? Porque a gente sabe aqui na Vibe Mundial. Que a maioria dos nossos ouvintes é feminino, né? São mulheres, né? Então, homens aí traduzam, tá? Dublem isso, né? Coloca uma mulherona do meu lado. Aquele, né? Porque eu me trato bem. Eu sou merecedor. Tá? Tá bom? Gente, eu vou passar o meu... Antes de atender a próxima ligação. Eu vou passar o meu serviço, né? Porque senão a gente gasta o tempo aqui e não vem serviço, né? E aí a gente não fala do que eu faço. Gente, eu tenho lá o alma dá um espaço de artes e atitudes. Onde eu trabalho com biofluxo. Onde você vai dançar pra dedéu. Trazendo lá do seu inhu. Lá das suas coisinhas. Lá da bacurinha. Lá de um espaço não consciente do seu ser. Os seus impulsos. Vai conseguir trazer pra sua cacholinha. Pra sua cabecinha. E conscientizar o que existe dentro do seu corpo. Através do biofluxo. Tá bom? Nesse biofluxo. Quando a gente vai trazendo essas questões da nossa alma pro nosso consciente. Nós vamos ficando na inteligência divina. Tá bom? Temos também essa semana agora. Na quarta-feira. Às 18h30. Temos o curso de cantoterapia. Olha só que delícia. Onde você vai expressar as coisas que acontecem na sua alma. Através do canto. Olha que bonito. Com a psicóloga Lívia. E o maestro Gualtieri. Olha que gostoso. Começa nessa quarta-feira. Na sexta-feira, dia 6. Começa o teatro das emoções. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. No www.almadalma.com.br www.almadalma.com.br Quer as informações lá do espaço Alma Dalma? Liga agora. Manda uma mensagem agora. Mas tem que ser agora. Pro 9... 9... 6... 3... Perdão. Eu errei o meu telefone. Olha que vergonha. 9... 64202000. Nosso WhatsApp, tá? 011-964202000. 964202000. Manda lá uma mensagenzinha. Oi, eu ouvi o Vini na Vibe Mundial. E a gente manda as informações pra você, tá bom? Ou www.almadalma.com.br Tá bom? Liga lá. Meu programa vai às sextas-feiras, às 13 horas. Tem ouvinte na linha? Não? O Dona Izete tava ali com o telefone na orelha. Aí eu já fui correndo assim, sabe? Correndo assim, dá o meu serviço rapidinho assim. Porque aí a ligação caiu. Acontece. Essas coisas acontecem. Telefone é assim mesmo. Gente, então, Dona Izete. Encerrou as ligações. Encerrou as ligações. E eu vou fazer uma meditação. Dona Izete, eu vou te sacanear agora. Eu vou te sacanear. Põe aí um pianinho pra mim. Dê um pianinho. Tem uma coisinha assim, uma musiquinha bem lightzinha pra gente fazer uma meditação. Uma musiquinha daquelas gostosas pra gente... Ah, é delícia. Perfeito, Dona Izete. Gente, vamos lá. Todos os maios da vida é a falta de contato com a nossa alma. É a falta de contato profundo com a gente. Então, você que tá me ouvindo agora, vamos incorporar a nossa alma. Trazer a nossa alma aqui pra dentro. Vão ser tomados agora pelo grande Espírito do Deus em mim. Põe a mãozinha aí no seu corpo e fala pra você. alma, minha alma, vem aqui nesse instante. Alma, minha alma, se faça presente aqui. Respira, sentindo esse contato profundo com a alma, essa incorporação do teu Espírito. e nesse espaço do Deus em mim, nós estamos prontos pra dar a determinação da nossa vida. eu determino... eu determino na minha vida agora... a paz... eu determino na minha vida agora... a paz... eu determino... em minha vida agora... a prosperidade... a prosperidade. Ai, na presença de nossa alma... podemos... podemos... sempre... determinar... o que queremos em nossa vida. nosso fluxo vibracional... dispara agora... de nosso centro... de nosso corpo... enviando... enviando a esse mundão... um tempo... uma vibração... e que só essa vibração... como ondas... vai poder chegar em minha vida... e determino... tudo aquilo que não for pra mim... eu afasto... tudo aquilo que não é meu... que se afaste de mim... e me alinhe... nos desejos mais profundos de minha alma... me desejo... com esse espírito em mim... que eu coloque o vinho... que eu coloque essa força... que eu alinhe... na vontade... do Deus... que habita... em mim... e nesse Deus... que habita em mim... faço a vida... valer... faço a vida... boa... faço a vida... de resultados... faço uma vida... que vale a pena... ser... vivido... minha alma... encaminha... para os desafios... para o meu aprendizado... então... não existe erros... apenas... aprendizados... a serem vividos... determino agora... na presença do Deus em mim... o que eu quero em minha vida... eu determino na presença da minha alma... do meu espírito... o que é bom... para mim... me alinho... nos desejos... do meu espírito... me alinho... nos desejos... da minha alma... e me coloco... em prontidão... para mudar... a minha... vida... respira... respira... se sintonizando... em você... respira... se colocando... no seu melhor... ai... ai... gente... que gostoso... lembrando... meu whatsapp... 011... 964... 20... 2000... manda uma mensagenzinha agora... ou... www.almadalma.com.br... e eu tenho... meu programa é sempre... às sextas-feiras... às 13h... gente... vocês vão ficar agora... com... um comunicador... fantástico... meu amigo... de muitos anos... tá bom... árvore da vida... pode jogar... pode jogar a vinheta... árvore da vida... logo depois de mim... com o Leandro... Arruda... pode jogar a vinheta... que eu já estou finalizando aqui... pode mandar... um... beijo... na... alma... aaaah... 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 aaaah...